É do Museu do Amanhã, no centro do Rio de Janeiro, que movimentos sociais do Brasil e do mundo lançam um olhar para o futuro. A abertura do G20 Social marca o início da participação popular no encontro das maiores economias do mundo. Muitas vezes nós estamos fazendo as coisas e a gente não percebe a grandeza do que nós estamos fazendo. Quando o espaço temporal se distancia da história, que bota a luz sobre o tema, nós nos damos conta que nós estamos escrevendo um capítulo importante da história. E aqui nesse momento, nós, as várias mãos, as mãos do governo brasileiro liderado pelo presidente Lula, as mãos do povo liderado por vocês aqui presentes, estamos escrevendo um capítulo importante da história do nosso país e do mundo contemporâneo. A primeira-dama, Janja da Silva, também participou da abertura do evento e destacou que o G20 Social já nasce fazendo história. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial, muito diferente de todos os outros G20 que a gente já acompanhou pelo mundo. Eu, particularmente, estive na Índia e eu acho que a gente pode fazer a partir desse com que as vozes sejam mais ouvidas e as suas recomendações sejam efetivamente aceitas. Foi um ano de muito trabalho, de todos os grupos, de todas as trilhas, da Força-Tarefa da Aliança Global, da trilha de Finanças, enfim. A gente teve milhares de pessoas envolvidas, milhares de pessoas discutindo, todos os países participando. Eu, particularmente, estive muito envolvida com o GT de Empoderamento das Mulheres. A ex-ministra Sida está aqui, que foi nossa, conduziu esse grupo e a Cher Maria Helena, que está aqui também, que foi especial. Eu tenho muito orgulho de o Brasil ter sido pioneiro nesse grupo e eu tenho certeza que ele vai seguir adiante, porque a voz das mulheres, enfim, como disse a nossa companheira Nandini da Índia, a voz das mulheres precisa ser ouvida. O Brasil é o terceiro país em desenvolvimento que preside o G20. E a frente desse grupo trouxe temas fundamentais para os países do sul global, como combate à fome, as mudanças climáticas e a necessidade de reforma da governança global. Pela primeira vez que é levada a discussão ao G20, que é a reforma da governança global. O presidente Lula tem dito repetidamente que não podemos continuar com o mundo sendo governado pela geopolítica que resultou do flagelo da Segunda Guerra Mundial em 1945 e que levou o mundo a uma situação em que hoje vivemos, em que não se pode parar os atos de violência que se vê em todas as regiões, seja no Oriente Médio, seja na Europa, a violência, a agressão, guerra e mortes. Portanto, esses três temas são fundamentais, são muito importantes e não poderiam haver e ter sucesso se não houvesse uma dimensão social nas discussões. Só no primeiro dia do evento, 33 mil pessoas participaram dos debates sobre os temas prioritários definidos pelo Brasil na presidência do G20 e também sobre os temas propostos pelos movimentos sociais. O documento com o resultado dessas discussões será entregue ao presidente Lula no encerramento do G20 Social. Eu acho que a gente está num momento de mostrar para o mundo, para fora do Brasil, quem somos nós. Como os que nós trabalhamos? Porque esse povo que está aqui hoje, lindo, diversificado, é que é o Brasil. Esse é o povo brasileiro, é esse povo que vocês viram na rua hoje. É essas pessoas que fazem o Brasil. E a gente está tendo a oportunidade de mostrar para o Brasil e para fora, para o mundo, para a COP e para outros eventos, quem somos nós, aonde nós trabalhamos, o que nós já fizemos. Então, eu achei, assim, fantástico. E aí E aí E aí O que é isso?